Os crimes do nacional socialista Hitler são constantemente lembrados e exorcizados em filmes, você deve ter visto alguns, museus do holocausto, memoriais, aniversários da libertação de Auschwitz, mas e os crimes igualmente bábaros do camarada Stalin, hein? Não só não são lembrados, como em meios esquerdistas, os mesmos meios que demonizam os Estados Unidos e Israel e fazem vista grossa para o festival de crimes no resto do mundo. Pois bem, em meios esquerdistas, dizia eu, o guia genial dos povos, como era conhecido o Stalin em seu auge, tem seus simpatizantes. Afinal, não foi Stalin quem industrializou a Rússia e fez dela uma potência? Os fins justificam os meios, dirão. Quando eu era novinho, li a biografia do Stalin escrita pelo Isaac Dolcher, está aqui ela, aqui, em dois volumes, este, volume 2, aqui, o volume 1. Dizia eu, a biografia do Stalin escrita pelo Isaac Dolcher, um judeu de esquerda simpatizante do Trotsky. Ó, esse livro é velho, é de 1970, tive até que encadernar. Com a dissolução da União Soviética, muitos documentos anti-secretos vieram à luz. Pois bem, em 2015, li em inglês, este livro não foi traduzido para o português. Uma biografia de Stalin, do historiador russo Edvard Radzinski, que teve acesso aos arquivos secretos da afinada União Soviética. E fiquei horrorizado, indignado. Assim como supostamente existiria um Deus que premia os virtuosos, parece que existe um diabo que premia os perversos e faz com que todos os seus empreendimentos deem certo. Está aqui o livro do Radzinski, em e-book. Stalin é culpado da, primeiro, morte de milhões de camponeses ucranianos na coletivização forçada da agricultura. Segundo, morte de milhares e milhares de desafetos. Primeiro, a oposição menchevique e social revolucionária. Depois, os próprios revolucionários bolcheviques. O generalato russo e, finalmente, qualquer um com quem ele cismasse. Podia ser eu ou você. Terceiro, trabalho escravo nas grandes obras de construção de barragens hidrelétricas, etc. Quarto, o Gulag, descomunal campo de concentração, imortalizado pela obra de Solzhenitsyn. Quinto, a morte de desafetos no exílio. O assassinato de Trotsky no México foi apenas a ponta do iceberg. Sexto, a deportação forçada para regiões remotas de etnias inteiras. E se não fosse a sua morte, os judeus seriam os próximos. Sétimo, o abandono de Varsóvia às tropas alemãs já no finalzinho da guerra, quando o Exército Vermelho poderia ter intervindo e poupado milhares de vidas. Só para desmoralizar o governo polonês no exílio e viabilizar o golpe comunista no pós-guerra. Oitavo, uso da população como bucha de canhão para cansar os invasores nazistas antes de mobilizar as tropas realmente de elite. Nono, pacto com Hitler e invasão de metade da Polônia, dos países bálticos, além da tentativa malograda de abocanhar a Finlândia. No prefácio à sua suscita biografia do ditador russo, escreve o historiador Paul Johnson. Stalin foi um monstro, um dos maiores monstros que a civilização já produziu. Sou do bem. Não gosto de black bloc, nem de racismo, nem de antissemitismo, nem de homofobia. Nem de quem, pá, 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 abate elefantes para vender o marfim. Menos ainda do fanatismo islamista. E odeio Hitler, Mao, Stalin. Finalmente, se gostaram, coloquem lá gostei e assinem meu canal para acompanharem meus vídeos sobre clássicos da literatura, cultura, filosofia, etc. Tchau. Tchau.